Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, simplesmente do nada, de surpresa, a Netherrealm publicou mais um patch com balanceamentos aí pro Mortal Kombat 1 trazendo nerfs aí pra Johnny, Raiden, Kenshi, entre outras alterações que eles fizeram aqui que a gente vai conferir em detalhes logo mais, tá? Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos aqui de Mortal Kombat, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, hoje tá, foi o dia que eles liberaram também, junto desse patch, que na verdade foi o contrário, né? Eles liberaram o pacificador pra geral, porque hoje é quarta-feira, semana passada nós tivemos aí o acesso antecipado e uma semana depois é liberado o boneco pra todo mundo Então, junto com a liberação do peacemaker, do pacificador, eles trouxeram mais um patch com correções de problemas e também com esses nerfs dos personagens que a gente vai conferir neste exato momento Então, sim, bora lá pessoal, sem mais delongas, deixa eu trocar até minha tela aqui pra gente poder começar a ver estas alterações, ó, estamos aqui no site oficial da Warner Bros, né? Na página do Mortal Kombat, onde eles trazem o patch notes e como vocês podem ver aqui, ó, a atualização de 6 do 3, que é exatamente hoje onde eles estão trazendo isso daqui pra gente, ó Começando com a primeira alteração aqui, né? Que foi um fix geral, em termos de ajustes e tudo mais Vocês lembram aquele probleminha que tava tendo, onde alguns personagens, antes deles destravarem os dois bonecos, depois do round 1, round 2, fight e tal, tava acontecendo? Pois é, esse primeiro aqui, esse primeiro tópico, né? Foi justamente eu poder corrigir esse problema e nenhum boneco tem a vantagem na hora do round 2, fight e tudo mais ali Pra poder acertar o seu oponente, então, bora testar esse negócio aqui pra poder ver se de fato eles resolveram, tá? Principalmente quem acabou pegando isso daqui durante as suas lutas, então foi um problema que foi resolvido E aqui nós tivemos ajustes específicos em personagens, pelo que eles estão mostrando aqui pra gente, né? O primeiro deles é o nosso querido Johnny Cage, onde aquela string deles aqui, né? Da string dele, na verdade, The Beast Knees, que é o Down Front Punch, que na verdade seria o D1, né? Que é o pokezinho que ele faz Agora, tem o Startup, né? De 7 frames, antes ele era 6 frames E aquela pequena string dele, chamada Rough House, que o pessoal usa muito, que é o 1-1 Que ela possibilita, logo depois do Johnny Cage aí, fazer o frente 3-2, se eu não me engano, né? Que é aquela joelhadinha, tenho certeza que vocês se lembram aí, principalmente quem jogou contra Johnny Cage Aquela pressão absurda que ele faz depois do 1-1 desses soquinhos, né? Esse 1-1, que é o Front Punch, Front Punch, agora é mais 1 no bloqueio Antes era mais 3, ou seja, eu acredito, né? Com base nessa mudança aqui, que a gente tem agora mais possibilidades de interromper o Johnny Cage Antes que ele venha com aquela joelhadinha Eu não lembro muito bem a questão do início de frames ali, dessa joelhadinha que eu tô mencionando aqui e tal Preciso testar, inclusive, isso aqui Se vocês já tiverem testado também, deixa aqui embaixo nos comentários Mas, como a gente pode ver aqui, eles fizeram realmente um nerf nesse movimento dele, nessa string Com relação ao nosso querido Kenshi, eles reduziram ligeiramente o dano causado no bloqueio pela espada dele lá, né? Acento, pelo ancestral dele, quando tá ativo e tudo mais ali, ele começa a bater no bloqueio do inimigo Então, eles reduziram ligeiramente o dano causado por esse espírito dele A mesma coisa aconteceu com a célula do Raiden, meus amigos, ó Só que, ao invés do Slightly Reduced, que é ligeiramente reduziram aí e tal Aqui eles não falaram isso não Parece que houve uma boa redução, sim, no dano causado em bloqueio pela tempestade eletromagnética dele E também a amplificada, né? Que a gente vê muito aí o pessoal utilizando Faz ali um D3, um D4, aí faz essa célula Então, foi reduzido consideravelmente, aparentemente aqui, né? Pelo que eles estão falando O dano causado no bloqueio desse negócio Então, teremos que verificar também a quantidade de dano que foi reduzida nesse treco E aí, nós temos aqui algumas alterações também pro nosso querido Peacemaker, cara Que, pelo que eu vi o pessoal até comentando no Twitter E o Shombat também mostrou um videozinho lá Aquele loopzinho que a galera tava fazendo com o Kano, com o Striker e tal Depois do frente 4-1 dele Fazia frente 4-1, dava um tiro Aí vinha o Striker, jogava bomba E você tinha a possibilidade de continuar com o frente 4-1 Isso não tem jeito mais, tá? Foram uma das correções que eles colocaram aqui Dentro das strings do Peacemaker e tudo Eu até fiz uma tradução aqui, pessoal Esqueci de fazer isso, tá? Essa primeira linha aqui do pacificador O primeiro tópico, né? Já traduz isso aqui que a gente acabou de explicar, ó Corrigido o multiplicador de força que não ativava o bloqueio automático Levando a combos vinculados não intencionais E aí, eles falaram aqui que aumentaram também ligeiramente O multiplicador de dano combinado no multiplicador de força do Peacemaker O tempo de espera da Igle, né? Após bloquear uma ofensiva terrestre Assim como o Beautiful Bird Bullet também Que é outro golpe que ele tem Agora é o mesmo, né? O cooldown que eles querem dizer e tal Quando eles acertam ou erram Que é 3 segundos Isso daqui eu realmente não sei dizer quanto que era antes, né? Se vocês souberem aí de cabeça e tudo mais Deixa aqui embaixo nos comentários também E agora, o tempo de espera da Igle Após a assistência dela durante o show Eu não lembro exatamente o que seria esse show Houve aqui dentro do moveset do Peacemaker Se vocês souberem aí de cabeça também Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Mas a questão é Que eles aumentaram pra 2 segundos Antes era 0.5 segundos Ou seja Eles aplicaram alguns nerfs aqui também No nosso querido Peacemaker E nós tivemos também, pessoal Alterações aqui, né? Mudanças nos Camio Fighters também Especificamente o Kung Lao E o Striker, meus amigos Olha só No Kung Lao Eles aumentaram ligeiramente o tempo de recarga O tempo de cooldown Quando a barrinha tá voltando e tudo E eles reduziram ligeiramente A taxa de recarga do Bussol Quando segurado, né? Quando ele joga o chapéu no chão A gente segura o R1 E ele fica lá rodando por um tempo Então A questão da taxa de recarga Pelo que eu pude entender aqui É Quando você usa Tem um tempo pra ele poder começar a voltar Que aí seria o cooldown É esse tempo de espera Aqui Que eles mexeram também Então Leva um pouquinho mais de tempo Pra ele poder começar a recarregar No caso do Striker Aqui, cara Inclusive o pessoal do grupo de subs Já estão fazendo alguns testes aqui Pelo que eles disseram lá A parte aqui do Striker Eles reduziram a taxa de recarga Do lançamento baixo Das granadas dele Pra poder corresponder Com a dos lançamentos altos Ou seja Pelo que o pessoal do grupo de subs Comentou aqui também Depois que o Striker Usa a bombinha Tá demorando mais agora Parece que bem mais Pra essa recarga acontecer Ou seja Eles deram uma nerfada No Striker E no Kung Lao também Como eu disse Eu particularmente Ainda não testei essas mudanças aqui Quero muito ver Como é que vai ter esse negócio Porque principalmente Cara Nessa questão dos Camel Fighters Aqui, né O uso do Striker Era uma parada que incomodava Acho que a grande maioria dos jogadores Porque Você fazia qualquer coisa ali Chamava o Striker E você ficava safe Praticamente Que o tempo inteiro Nas coisas que você fazia Porque a bomba dele Recarregava muito rápido Também, né A questão tanto da taxa de recarga Quanto do cooldown Ali também que tem Pra gente poder Ter esse recurso ativo Mais uma vez Então Esse patchzinho aqui Vai dar o que falar E eu tô bem interessado Em ver aí Essas mudanças aplicadas Particularmente aqui jogando E tudo mais Principalmente ali Na mão dos Pro Players Porque isso daqui Cara Tudo isso daqui Que foi alterado Vai ter uma boa mudancinha Acredito eu No meta do jogo, tá Então deixa aqui embaixo Agora nos comentários O que vocês acharam Dessas mudanças E principalmente Cara Recomendo Vocês ficarem de olho Em canais Como o do Killer Shinnok O Gustavo Page O Gui Exceptional Também, tá Porque com certeza Eles vão fazer Conteúdos ali Nos canais deles Mostrando no detalhe Essas mudanças Inclusive situações Novamente Pessoal Deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam De tudo que foi alterado Aqui Eu vou adorar ver Os comentários de todos E mais uma vez Não se esqueçam Do likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos